Ainda na polêmica, agora eu quero trazer um outro caso que também tá deixando todo mundo muito espantado, tá? Que foi o cancelamento aí da turnê da Ivete Sangalo e da Ludmilla. As duas artistas ontem vieram a público, coloca as imagens aqui por favor, vieram a público pra explicar o porquê estava cancelando as turnês, tá? E falaram que era por conta da segurança, a segurança dos fãs e tal. Só que a produtora, logo depois do anúncio das artistas, veio e alegou, contou outra coisa completamente diferente. A baixa procura pelos ingressos, a baixa venda dos ingressos motivou, né? Com que tudo isso ocasionasse. Será que a Ivete, gente, tá passando por essa crise na carreira? Tá no ponto a matéria, tá no ponto, pega o celular, pega o celular agora, 71-998-6008, 998-6008, que eu quero saber a sua opinião, pode soltar. O cancelamento das turnês de Ivete Ludmilla, anunciado por elas na manhã de ontem, pegou todo mundo de surpresa. Mas a 30E, produtora responsável pelas turnês A Festa, de Ivete Sangalo, e Ludmilla Inderhaus, se pronunciou após as artistas anunciarem o cancelamento dos eventos. Segundo a produtora, as decisões das cantoras foram tomadas de forma unilateral. Ou seja, elas decidiram por si só e não em comum acordo com a produtora de eventos. Segundo eles, no caso de Ivete, antes do cancelamento, foi tentada uma negociação para readequação de estrutura e produção, após baixa venda de ingressos. No entanto, segundo a 30E, logo após a proposta feita, Ivete comunicou o cancelamento do evento. No caso de Ludmilla, a 30E afirma que nenhuma negociação ou readequação foram feitas antes do cancelamento, sendo uma decisão exclusiva da cantora e de sua equipe. Ivete disse que a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa e que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, o que, para ela, não aconteceu por parte da 30E. Já Ludmilla afirmou que a produtora responsável não cumpriu as condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows. Ambas tinham projetos grandes, Ivete celebrando seus 30 anos de carreira e Lud comemorando uma década. Segundo alguns especialistas em eventos, para que o alto custo de turnês como essas sejam pagos, é necessário ingressos caros, o que, consequentemente, dificulta as vendas. Especialmente diante da imensa oferta de shows e festivais que vêm sendo promovidos no país. Em Belém, por exemplo, um dos destinos das turnês, os ingressos para assistir a Ivete Ludmilla iam de R$ 150,00 a R$ 3.000,00 por pessoa. Segundo dados do IBGE, o salário médio do trabalhador paraense aparece entre um dos menores de toda a região norte, com média de R$ 2.200,00 por mês. Por conta dessa realidade, poucos ingressos foram vendidos. E aí, até quantos reais você pagaria por um show de Ivete Sangalo e Ludmilla? É, rapaz, R$ 3.000,00 está um pouco fora da realidade. R$ 3.000,00 está um pouquinho fora da realidade. R$ 3.000,00 está um pouco fora da realidade.